Oi meninas, tudo bem? E esse é um novo quadro aqui no canal. Todo domingo eu vou liberar pra vocês um vídeo diferente de vários assuntos que eu não contei pra vocês da minha gestação. Então são vários vídeos muito legais de assuntos que eu não trouxe aqui no canal. E esse primeiro vídeo eu vou contar pra vocês quais cremes eu usei pra evitar estrias na minha gestação. Desde aquele vídeo que eu liberei pra vocês mostrando o meu corpo pós-parto, eu tenho dois vídeos aqui. No primeiro vídeo eu mostro pra vocês como ficou o meu corpo depois que o Miguel nasceu. E conforme os dias foram passando eu tirei fotos e mostrei tudinho nesse vídeo. E eu falei pra vocês que eu não tive estrias nenhuma na barriga e eu disse que eu passei muito, mas muito creme pra não sair estrias. E algumas de vocês comentaram que poderia ser a minha genética que ajudou, mas eu posso dizer pra vocês que a minha irmã tem estrias, a minha mãe tem estrias, a minha avó tem estrias. Então a minha genética já não é muito boa. Quando eu descobri que eu tava grávida eu fiquei muito preocupada quanto a isso. E eu pesquisei bastante sobre cremes, então o primeiro creme que eu comprei pra usar foi esse daqui, o Cicatricure. Aqui na embalagem ele diz, melhora a elasticidade, uniformiza a textura e o tom. Aí aqui até tem um antes e um depois. E aí eu passava na barriga, nos peitos, na perna e na bunda. E o cheiro também dele é muito forte e me enjoava bastante. Então eu parei de usar esse creme aqui na barriga, comecei a usar somente na perna e na bunda, que é onde eu já tinha estrias da minha adolescência. E eu comprei esse creme aqui, ó. E o nome dele é Mater Skin, várias pessoas me indicaram esse creme. E o cheirinho dele, gente, é de bebê. Então o cheiro dele não me enjoou. E eu comecei a passar ele todos os dias, peito e na barriga. E esse daqui é feito pra gestante mesmo. Não é igual esse aqui que é pra qualquer pessoa. Então esse daqui ele tem óleo de amêndoas, óleo de macadâmia, óleo de calêndula. Ele tem uma hidratação intensiva que protege e suaviza a pele da gestante. Então sempre depois do banho eu passava muito desse creme aqui. Tem uma rotina noturna que eu gravei pra vocês também quando eu tava grávida. Vou deixar o iconezinho aqui em cima pra você. E no banho eu também usava aqueles cremes de hidratação, aquele azulzinho da Nivea. Então na minha gravidez inteira eu sempre hidratei muito. E quando a barriga tá crescendo muito e a pele tá esticando, a minha barriga coçava muito. E uma dica eu dou pra vocês, não coce a barriga. Quando ela tá coçando é porque ela tá esticando. Então sempre que a sua barriga estiver coçando, passa muito, muito creme nela. Que é pra hidratar bastante, pra pele ficar forte e ela conseguir esticar mais. E eu sempre passava na barriga e nessa parte aqui de trás também. Porque aqui também é onde cresce. Quer dizer, o corpo inteiro cresce, né? Esse daqui eu cheguei a usar 3, 4 tubos. Eu tenho esse daqui, acho que ele tá por aqui, ó. Esse daqui eu confesso pra vocês que eu não passava todos os dias do jeito que eu passava esse aqui. Porque eu me preocupava mais com a barriga. E eu não sei dizer pra vocês se esse daqui é eficaz depois que o bebê nasce, depois que já saiu as estrias. Esse daqui sim é pra tirar as estrias. Porque até aqui atrás tem um antes e depois de como fica a pele. No peito saiu um pouco de estrias na parte de baixo. Porque depois que o Miguel nasceu, o meu peito triplicou de tamanho. E eu tenho certeza que se eu estivesse hidratando também nessa fase que o peito tá ali gigantesco, explodindo o leite. Também não teria saído estrias nenhuma. Mas como eu decidi focar mais no meu filho, eu estava num pós-parto. Eu não me preocupei quanto a isso. Se você é gravidinha, tá aí, preocupada em relação às estrias. Hidrata muito a sua pele. Independente do creme que você tiver na sua casa. Passa muito, muito, muito creme pra hidratar. Bom, então é isso. Esse foi o primeiro vídeo do que eu não contei pra vocês. E o próximo vídeo vai ser no domingo que vem. E eu vou contar pra vocês como descobrir o sexo do bebê com apenas 8 semanas de gestação. Que foi o jeito que eu descobri que eu estava grávida do Miguel. Então é isso. Não percam o próximo vídeo. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho